Olá, macrameiros e macrameiras, tudo bem com vocês? Sou Cíntia Peixoto, do Ateliê CP Macramê e estou de volta hoje para mais uma lindeza, né? Hoje é dia do Atendendo a Pedidos. Antes de começar, o que eu queria falar com vocês é do nosso desafio em macramê magnético. Nós terminamos uma turma, foi maravilhosa, inclusive elas gostaram tanto que nós já fizemos, já vamos começar o desafio 2.0, né? Intermediário. A maioria já se inscreveu. Então, eu estou lançando novamente o desafio macramê magnético, né? Básico. Agora em junho, a mesma turma que eu fiz em maio, no início de maio, vou fazer agora em junho também. Tá bom? Então, serão sete aulas corridas ao vivo, a gente faz ao vivo, do nosso desafio macramê magnético. Além das aulas, né? Vocês recebem o e-book. Cada aula, vocês vão receber, ó, ela é muito rica, com muita informação, tá? Cada aula tem o passo a passo. Tem aqui, ó, eu falo de outras coisas, a gente fala de empreendedorismo, de conhecimento, autoconhecimento, né? De outros assuntos. Algumas peças que eu fiz, eu coloquei o significado, ensino a calcular, né? O fio, a calcular preço. Então, realmente é um curso, como se fosse um curso básico, gente, completo, tá? Você já sai daqui, se você fizer o passo a passo, como eu ensino aqui, você já tem o início da sua empresa de macramê e já pode começar a vender. Inclusive, deixa eu falar. Quem fizer, quem estiver, né, no desafio macramê magnético, vai estar lá no grupo, né, exclusivo, que pode tirar dúvida comigo, a hora que quiser, né? Claro que eu não tô lá disponível, né, 24 horas, mas eu respondo sempre que eu posso. E também lá no Hotmart, a gente tem a comunidade, tá lá também, à vontade. Então, esses vídeos, essas aulas, a gente faz a live. Depois, essas aulas ficam gratuitas, ficam gravadas lá no Hotmart, vocês vão ter acesso durante três meses. Depois desses três meses, vocês vão receber também o certificado, ok? De macramê básico, porque isso aqui, na verdade, é um curso de macramê básico. Você sai com todo o ensinamento pra fazer as peças com os cinco nois básicos, ok? E outra coisa, a gente vai montar também um Instagram, macrameiras magnéticas, onde cada macrameira vai ter o direito de colocar cinco peças pra venda, tá? Vai ser uma loja nossa, né, de macrameiras magnéticas. Onde a peça de vocês, eu vou colocar lá, a peça, o nome de vocês, o valor que vocês quiserem colocar, vou colocar o estado de vocês e as pessoas vão entrar em contato diretamente com vocês, tá? A princípio, essa loja vai ser só pra quem estiver no grupo, né, no curso do macramê magnético. Então, as macrameiras, os macrameiros magnéticos terão direito, tá, a colocar cinco peças. Cada curso que você fizer, você tem direito a mais cinco, tipo, você fez o desafio do macramê magnético, tem direito a colocar cinco peças. Aí depois você faz o desafio dois, tem direito a colocar mais cinco, ok? E aí depois, pode ser que eu abra, tá, pro pessoal, mas a princípio é somente pras alunas do curso, é exclusivo pras alunas, tá? Então, vale muito a pena, gente, eu vou deixar o link aqui, todos que fizeram, amaram. Então, é muito legal ter esse contato com vocês, né, vocês terem esse contato comigo ao vivo, porque a gente tira a dúvida ali ao vivo. E quem quiser já fazer o desafio 1, com o desafio 2.0, vai ter um desconto, se você quiser pagar, então você já acaba o 1 e já entra no 2, tá? Já vai direto. Agora, se não, você quiser fazer o primeiro desafio 1 e entrar no 2, posteriormente, mas seria muito legal, tá? Vocês vão ver que vocês vão querer fazer isso. As meninas amaram e elas quiseram continuar, ok? Então, é isso, qualquer dúvida, tá, eu tô aqui, é só eu escrever aqui, me mandar um zap, tá, o meu zap tá aqui na descrição do vídeo. Que aí eu respondo, tem o Instagram também, me sigam lá no Instagram, que no Instagram também eu tô colocando muita informação, tá? O meu tudo é arroba, cpmacrame, tanto no Instagram, quanto no Face. E o meu WhatsApp tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Aguardo vocês pro próximo desafio macrame magnético, vocês não vão se arrepender, é muito bom. Então, bora lá? Bora, fala, eu atendendo a pedidos. Beijos! A peça nós vamos precisar de um aro, esse aqui que eu tô usando tem 25 centímetros, tá? Vamos precisar também da fita métrica, de uma tesoura, uma argolinha de madeira, de... essa aqui tem 2,5, tá? Agora, se você não tiver argolinha de madeira, pode ser aquele de chaveiro, aquela argolinha de chaveiro também, também serve. E vamos utilizar hoje, é esse fio aqui de amigurumi da Círculo. Show? Bora lá? Bora lá, macrame! Aí, amores, então, eu vou pegar a argolinha, vou pegar os fios, dobrar ao meio, e vou dar aquela laçada inicial, aquela que você enfia por dentro. Show? Aí, eu vou fazendo isso com todos os fios. Ó, eu fio por dentro, dou uma laçadinha. Aí, eu vou colocar todos os fios aqui na argolinha, e vou voltar pra mostrar pra vocês. Então, amores, olha só, eu já coloquei os 14 fios, tá? Agora, eu vou pegar a prancheta aqui pra facilitar, a minha pranchetinha véia. Aí, a gente vai separar 4 fios, tá? E vamos fazer o nó quadrado. Então, quem tá chegando hoje, não conhece, não sabe fazer o nó quadrado, eu tenho aqui a enciclopédia de nós, onde toda segunda-feira eu ensino a fazer um nó diferente. Sempre às 19 horas, eu estou ao vivo com vocês, eu marco a estreia e estou ao vivo tirando dúvidas, tá? Então, esse nó, eu dei na primeira aula, foi a aula 1 da enciclopédia de nós. Eu vou deixar aqui em cima o link, pra quem não sabe, ir lá conferir, beleza? Mas, de qualquer maneira, eu vou fazer aqui. Ó, o nó quadrado, a gente separa 4 fios, tá? Aí, com o da direita, eu faço uma barriguinha pra direita, ó. Tá dando pra ver? Eu fiz uma barriguinha pra cá. Com o fio da esquerda, eu vou passar por cima, aqui, dessa barriguinha aqui, ó. Desse fio da barriguinha. Passo por baixo de tudo e laço. Esse aqui, eu fiz o meio nó quadrado. Ó, aqui eu fiz o meio nó quadrado. Aí, agora, eu vou fazer pro outro lado. Agora, a barriguinha vai ser pra esquerda. Com o da direita, eu vou passar aqui por cima, por baixo de tudo e vou laçar. Show? Aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vou pegando de 4 em 4. E vou fazendo o nozinho quadrado. Faço ele bem rentinho ali. Pra segurar o nosso fio aqui, ó. Ó. Então, eu vou fazer isso em toda a volta. E volto aqui pra gente continuar. Então, eu fiz aqui o nó quadrado em toda a volta, certo? Aí, agora, o que a gente vai fazer? Tá vendo cada nozinho quadrado? Tem um nó quadrado aqui e um nó quadrado aqui. A gente vai pegar dois fios de cada nó. E agora, a gente vai trabalhar com o nó quadrado invertido. Eu também ensinei aqui na enciclopédia de nós. Eu vou deixar o link aqui em cima. Tá? Que a gente inverte os fios. E aí, faz mais um nó quadrado. Ó. Só que eu vou deixar essa distanciazinha aqui. Mais ou menos, ó. Um dedo aqui. E vou fechar o meu nó. Tá vendo? Aí, eu vou fazer isso em toda a volta e já volto aqui. Então, eu já fiz aqui, ó. Essa fileira toda, tá? Aí, eu vou continuar fazendo. Eu vou continuar a pegar dois fios de cada nó. E vou fazer da mesma maneira. Invertendo. Vou fazer várias fileiras. Tá? E daqui a pouco eu volto pra mostrar. Então, amores. Já adiantei a nossa lindeza. Olha que coisa mais linda. Tá maravilhoso. Recapitulando aqui o que a gente fez. A gente começou colocando os fios dobrados. Cada 14 fios com 2 metros cada um do Amigurumi Max. Depois que a gente fez essa laçada inicial. Eu fiz um nozinho quadrado em toda a volta. E depois, nós fomos fazendo o nó quadrado invertido. Então, eu fiz uma fileira com o nó quadrado. E fiz uma, duas, três, quatro, cinco com o nó quadrado invertido. Tá? Aí, eu vou pegar o meu aro. Vou ver se já tá beleza. Ó. Já tá top. Já dá pra gente fechar o nosso filtro do sonho. A nossa mandala. Tá? Aí, como é que a gente faz? Eu vou chegar pra cá, pra câmera pegar bem aqui no cantinho. Então, a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai pegar cada fio e vai dar duas laçadas. Como se fosse o festonê. Digamos que esse aqui é o nosso guia do festonê. E a gente vai trabalhar com esses fiozinhos aqui de baixo. A gente dá, ó. Uma laçada. Ó. Uma laçada firma. E a segunda pra firmar. Ó. E puxo. Tá vendo? Ó. Vou fazer isso com todos os fios, tá? Aí, eu dou uma laçada. Dá pra pegar aqui bem de ladinho aqui. Vamos ver. Ó. Eu dou uma laçada. E a segunda pra firmar. É um festonê. Tá? Ó. E a segunda pra firmar. Ele fica ali bonitinho. Eu vou fazer isso com todos os fios aqui, ó. De todas essas pontas. A gente... Eu vou prender todo ele. Todos eles e já volto. Pra mostrar pra vocês. Amores, olha que linda. Já fiz, olha. Em todos os fios. Já prendi aqui no aro. Tá? Então, o que que a gente vai fazer agora? Então, aqui eu quero fazer ele com uma franja. Então, isso aqui vai fazer parte da minha franja aqui embaixo. E depois eu vou acrescentar mais aqui. Esse aqui, eu vou fazer pra pendurar. Vai ser pra pendurar o aro. Então, essas aqui estão sobrando. Tá? Então, esses aqui que estão sobrando, a gente corta. A gente tem que cortar. E passar uma cola. Tá? Aqui uma colinha de silicone. É só passar a colinha de silicone. Beleza? Aí passa a cola. Beleza. Aí aqui... Depois eu vou tirar daqui. Vou passar a colinha também. Só vou adiantar aqui pra depois voltar com vocês com ele pronto. Pronto. A gente ficou com uma franja aqui... De... 54 centímetros. Eu vou cortar agora fios de 1 metro. 54, dobrada 1 e 10, né? Mas eu vou cortar de 1 metro. Eu vou cortar fios de 1 metro. E vou acrescentar aqui com aquela laçadinha inicial. Tá? Em todo esse vão aqui e já volto. Então, amores. Nosso filtro do sonho ficou pronto. Olha, já coloquei todos os fiozinhos da franjinha aqui. Agora, lembrando pra vocês que no começo, eu mostrei esse aqui, olha. O amigurumi. Eu utilizei, mas só não foi esse aqui que eu utilizei. Eu utilizei o amigurumi Max. Tá? É dessa marca amigurumi, mas ele vem escrito aqui Max. Deixa eu mostrar pra vocês a diferença. O Max, olha. Ele é mais grossinho. E esse amigurumi normal é esse aqui fininho. Tá? Eu utilizei esse mais grosso. Amigurumi Max. Tá? É bem parecido com barroco. Esse aqui. Tá? E aqui eu já fiz a franja. E aqui na franja. Cada um corta da maneira que quiser. Pode cortar redondinho. Pode cortar bicudinho. Pode fazer uns trabalhos de macramê aqui, ó. Pode fazer vários nós aqui. Tá? E agora o que eu vou fazer? Vou fazer só o acabamento aqui de cima. E aí, pra pendurar, né? Vocês podem fazer o mesmo nó que a gente fez aqui. Ou então fazer só aquele nó corrente. Que eu também já ensinei aqui no canal. E vou deixar o link aqui em cima. Tá? O corrente a gente faz uma laçada pra um lado e uma laçada pro outro. Ó. É o corrente ou chinês. Ó. Pra quem não viu a aula. E aí, vocês vão fazendo até onde vocês quiserem. Aí, vocês vão fazer até onde quiserem, tá? E no final, é só dar um nozinho aqui. Dar um nozinho simples. E aí, vocês vão fazer até onde vocês quiserem. Ó. E puxa aqui. Aí, é só pendurar. Tá? Aí, ele ficou assim lindo e maravilhoso. Quem gostou, dá um like. Compartilha esse vídeo. Valeu! Bora! Matricule-se nessa nova turma Desafio Macramia Magnética. Eu estou te esperando. Vai ser a última turma, hein? Aguardo você. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Qualquer coisa, é só me chamar. Valeu? Estou te aguardando lá. Beijos!